No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Militar também agiu no sentido de prender os agressores que batem nas mulheres. Foram dois casos registrados. O repórter Miguel Brás, ao vivo, chega com as informações pra gente. Primeiro, Miguel, você fala do registro na cidade de Angelândia. Boa noite pra você. Ei, Saulo, ótima noite pra você e a todos que estão conosco pelo MG Record desta segunda-feira. Olha só, na cidade de Angelândia, a Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos no bairro Vila Nova. De acordo com o boletim de ocorrência, o motivo da prisão dele foi porque ele agrediu a companheira com tapas e soco. A mulher tem 23 anos. Narra ainda no boletim de ocorrência, Saulo, que a mulher está de resguardo, ou seja, é aquele período após o nascimento de um bebê. Então, ele foi encaminhado para a delegacia civil na cidade de Capelinha.